Seja muito bem-vindo para mais um vídeo, é um prazer enorme ter você aqui, olha só, hein, mais uma aulinha. Ó, é o seguinte, é o seguinte, vamos falar de coisa séria aqui agora. É mais pertinho aqui. É o seguinte, se você já falou pra mim ou pra outras pessoas que não está conseguindo vender, que é um mercado difícil, que não sorteio, não, 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 não. Eu tenho a solução pra vocês. Se você subiu a campanha, mas não tá saindo venda de jeito nenhum, você já tem até 300 formas, eu vou trazer a solução, é exatamente a solução, algo que você vai fazer e vai sair o venda aí, pô. Mas, antes de tudo, quero pedir pra você deixar o seu like aqui embaixo, se você não for inscrito, se inscrever, ativar o sino de notificações e, mais uma vez, também, me siga no Instagram, meu querido, me siga, ó, tá aparecendo aqui, ó, olha aqui, ó, William, vai, segue lá, segue lá, que vai ser um prazer enorme trocar uma ideia com você também, só chegar, mandar uma mensaginha que eu vou responder, não na hora, mas, assim, tá tendo muita mensagem, mas depois não responde, fechou? Mas não vou deixar de responder, não, vai lá, manda uma mensagem lá pra você ver se eu não respondo. Agora, é o seguinte, é o seguinte, você já foi lá, tentou de todas que é forma, eu tava fazendo ela vender e não vende. Onde será que tá o problema? Será que é na campanha? Será que é no conjunto? Será que é no criativo? Ou na estrutura? E aí? E agora? O que que eu não ia fazer? É o seguinte, eu tenho aqui alguns motivos pra te falar. Então, agora, na tela do meu computer... Fala, computer? Primeira coisa, o que que você tá fazendo aí? Como que você tá fazendo essa campanha sua? Fala pra mim. Entendi. Vai, então, vamos lá. Primeiro, o que que eu vou falar? Como que eu, William, subo essa coisa aqui? Eu subo uma campanha. Como assim? Que campanha que é essa? É ABO? É CBO? O que que é? ABO. Ó, objetivo de conversão, tá? Não vai chegar aí, mas initiate que não sei o que... Não, é conversão. Aqui, já sabe, ó, já temos um ponto por onde iniciar. Agora, eu preciso de subir os conjuntos. Quantos conjuntos que eu subo? Eu subo, pelo menos, aí, cinco, seis conjuntos. Então, eu vou colocar aqui, ó, cinco conjuntos. Cada conjunto, você vai deixar o orçamento de, pelo menos, vinte e cinco. Ah, mas eu não tenho esse dinheiro, William. Nossa Senhora, putz. Ó, se você não tem vinte e cinco reais pra subir, é, vinte e cinco vezes cinco, aqui no caso. Se cria vergonha na sua cara, ele vai se procurar trabalhar. Você pode subir, sei lá, três conjuntos com vinte e cinco reais cada um, tá? Porém, vale lembrar que, quando eu coloco vinte e cinco reais, no terceiro dia, eu já tenho métricos o suficiente pra eu fazer uma análise na minha campanha. Se você, porventura, quiser subir cada conjunto com vinte reais, você vai ter que esperar pelo menos quatro dias aí. Então, se parar pra ver, acredito que vinte e cinco reais é o suficiente. Se você não tiver dinheiro nenhum, cara, tipo, você tá zerado, tá só estudando por enquanto, se cria vergonha... Eu recomendo você trabalhar como gestor de tráfego pra alguns negócios locais. Vai na pizzaria, vai na imobiliária, vai no... vai bem algum lugar. E aí você oferece o seu serviço aí de gestão de tráfego pra aquele negócio por quinhentos, seiscentos, setecentos reais por mês. Então aí você já vai ter uma graninha pra você iniciar. Então, aqui, eu subo mais ou menos cinco conjuntos. Você consegue subir menos ou subir até mais conjuntos. Aqui em conjunto, quantos criativos, né, eu vou colocar aqui, ó, tem um... Cada anúncio vai estar dentro do seu conjunto, só que cada conjunto é apenas um anúncio. Um, com um criativo, obviamente. Criativo é esse, você pode colocar aqui depoimentos. O início aqui serve pra qualquer produto. Ó, é bom você fazer o teste, mas o que eu tô passando aqui eu já utilizei com outros produtos, tá? Produto pra mulher, produto pra homem, produto dos dois e deu certo. Então, eu tô passando o que eu utilizo aqui. Essa questão de depoimento é interessante porque tem muitos, mas muitos afiliados que vai lá, se afilia no produto e grava o depoimento. Vai o depoimento do carro, depoimento do serviço, depoimento aqui mesmo, do jeitinho que eu tô aqui, olha, pega o celular aqui, ó. E aí você sobe esse vídeo do seu depoimento, depoimento sincero, você sobe esse vídeo e geralmente dá bom. Geralmente tem um CTR muito alto. Por quê? Eu não tô falando pra pessoa comprar, eu tô falando como foi pra mim aquele produto, o que ele resolveu, qual foi o resultado dele. Então aí é muito bom. Porém, pra quem não gosta de aparecer, e no marketing, eu já falei algumas vezes, você não precisa aparecer, olha só que maravilha. E aí o que você vai fazer? Você vai em alguma plataforma de freelancer e você vai contratar alguma pessoa lá pra poder fazer o depoimento pra você, certo? Então eu já falei isso aqui algumas vezes, então só frisando caso você é novo aqui, tá? Se você for novo também, deixa o like, se inscreve. Agora, aqui é o seguinte, só depoimentos que dá certo em vídeo? Não. Você consegue fazer algumas imagens. Então, assim, geralmente o que converte melhor é vídeo, tá? Só que você consegue fazer imagens. E as imagens, as imagens aqui, você também consegue contratar freelancers. Em quais plataformas? Ó, temos aqui, ó. Mintpila, Organa, 99Freelance e por aí vai. Então, você vai lá, contrata o serviço deles, que eu tenho certeza que o que você vai pagar é mixaria, assim, comparado com o retorno que você vai ter. Então, aqui eu já sei que vai ser uma campanha em ABO, tá? De conversão. Conjuntos, geralmente uns 5 conjuntos com 25 reais cada um. Ou você pode deixar aí em 3 conjuntos, ou menos, ou mais também. Por que que eu faço isso? Porque em cada conjunto vai ter um anúncio com um criativo, certo? E aí, eu vou analisar as métricas no terceiro dia. Então, rodou 3 dias ali, eu vou analisar as métricas. Então, suponhamos que dos 5 conjuntos que eu tenho aqui, ó, 5 conjuntos rodados, Suponhamos que desses 5 conjuntos, 2 conjuntos performaram bem. O que que eu vou fazer com os outros 3? Eu vou aniquilar, eu vou desativar, tá? E aí, desses 3 conjuntos que eu desativei, eu estou economizando 75 reais. E o que que eu vou fazer aqui? Esses 2 conjuntos que performaram bem, eu vou aumentar, aqui ó, aumentar o orçamento em 30%. E aí, de 3 em 3 dias, você vai aumentar esse orçamento aí. Claro que, o que que você vai analisar? O que eu, geralmente, analiso nos meus criativos? Primeiro, eu analiso se ele teve compra, isso é, o CPA, né, que seria o custo por aquisição do produto, quanto que eu estou pagando para vender cada produto. Por exemplo, lá, a cada 40 reais sai uma venda. Pô, então, show de bola. Então, essa aqui é a principal métrica, tá? Compra, é a principal métrica. Depois, eu vou analisar o que? Inicialização de finalização de compras iniciadas. Isso daqui vai ser a segunda métrica. Traduzindo, são pessoas que entraram lá na minha página, lá, de colocar o pagamento, a parte de pagamento, dessas coisas, e vazou fora, não quis comprar. Eu vou analisar isso, porque se tá tendo essa finalização de compra aqui, quer dizer que o meu criativo tá legal. E aí, depois, o que que eu analiso? O CTR. O CTR, pra quem não sabe, é taxa de cliques. Como que eu sei que o meu CTR tá legal? Provavelmente, você já deve saber, ou se você não sabe, uma taxa de CTR legal é mais ou menos 2%. Como assim? Isso quer dizer que, de todas as pessoas ali que viram o meu anúncio, 2% delas clicaram. Ah, mas só isso? Só 2%, é, só isso. Mas 2%, assim, ó, cara, faz um estrago, tá? E o CTR, ele indica que o seu criativo tá atraente. Então, se você tiver um criativo de vídeo ou imagem, esteja atraente, Isso quer dizer que mais pessoas vão clicar, porque você precisa de atrair aquelas pessoas. Então, se o seu criativo, ele tá atraente, ele tá curioso, quer fazer as pessoas, tá fazendo as pessoas clicarem, O seu CTR vai aumentando. Se as pessoas não estiverem clicando, o seu CTR vai cair também, tá? Então, o recomendado é 2%. Se o seu CTR, ele estiver acima de 2%, cara, show, fenomenal. Agora, se ele estiver abaixo de 2%, o que você vai analisar? Você vai analisar se teve compra. Por quê? Se ele teve compra, eu não tô nem aí com o CTR, tá? Você desconsidera total esse CTR aqui, certo? E aí, depois, por fim, o que eu vou fazer? Se ele teve, começou a ter compra, tá tendo initiate checkout, né, que seria essa finalização de compra, Se o CTR dele tá legal ou está abaixo, mas tá tendo compra, eu vou só fazendo lá a escala, tá? Então, repetindo, a escala, como que eu faço? De 3 em 3 dias, eu aumento 30%. Nossa, mas eu não tenho esse valor que não sei o quê... Ó, peraí, pensa comigo. Se você tá fazendo a escala, é porque você está vendendo. Se você está vendendo, tá tendo dinheiro entrando. Então, automaticamente, sabe quando as pessoas falam assim, Nossa, mas eu estou investindo aqui, ó, mil reais por dia de anúncio. Aí você fica pensando, nossa, mas mil reais, cara, não tem mil reais por dia, não. Cara, para com essa mentalidade sua aí, porque se você tá rodando mil reais por dia, Não é o caso aqui agora, é porque você está vendendo pelo menos 2, 3, 4, 5 mil reais, tá? Isso já aconteceu comigo, já aconteceu da gente subir aqui 1.300 reais por dia, E tá voltando ali 3, 4, 5 mil reais por dia também. Então, esse que é o interessante. Mas não vai logo chegar, logo de cara, ah, é só 25, vou colocar mais. Não coloca mais do que 25 não, por quê? Tem aqui que eu esqueci de falar, o período de aprendizado de uma campanha. Então, por exemplo, hoje, como que eu faço aqui? Por exemplo, recentemente eu levei bloqueio em uma fanpage. Eu sei que tem muitas pessoas que falam, ah, se eu não estou levando bloqueio, aguento mais. Eu vou fazer um vídeo depois para evitar essas questões de bloqueio aí, que tem muita gente, a cada, sei lá, 10 pessoas que me chamam no Instagram, 8 pessoas é bloqueio, tá? Então, eu vou fazer um vídeo só explicando sobre bloqueio também. Se você quer, deixa o seu like aí e comenta também para ajudar a nós, fechou? Então, aqui é o seguinte, temos o quê? No conjunto, temos o período, que é o período de aprendizado. Como assim? Conforme a sua campanha for tendo vendas, o seu conjunto vai ficando mais inteligente, né? Então, ele consegue entregar para as pessoas certas. Ele consegue identificar quem que é a pessoa ideal, né? O nosso possível cliente, e começa a mandar o anúncio para aquela determinada pessoa. Sendo assim, a nossa chance de ter uma conversão, a nossa chance de vender aumenta. Olha só que maravilha! É assim que você vai ficar rico, vai aprendendo aí, executando tudo, anotando. E aí, o que que acontece? Geralmente, o Facebook fala que é 7 dias de aprendizado. Não tem 7 dias nenhum aqui, cara. Pode ser que isso daqui demore muito mais. Como assim? Tem períodos aqui que podem demorar 7 dias, às vezes podem demorar antes, só que, às vezes pode demorar 15 dias, às vezes pode demorar 30 dias, tá? Só que, quando você acertou o Criativo, e aí, suponhamos que você acertou o Criativo, sua campanha levou um bloqueio, ó. Presta atenção nisso aqui, ó. Pega um insight. Você acertou a mão no Criativo, tava vendendo, tava com o CTR legal, ou se não tiver o CTR legal, mas tava vendendo. E aí, depois você levou o bloqueio. O que que você vai arrumar nesse caso aqui? O que que você vai arrumar? Tem muitas pessoas, olha só isso, tem muitas pessoas que vai lá, arruma uma outra BM, sobe o anúncio, o mesmo anúncio, o mesmo jeitinho, e aí não vende. Aí dá 2, 3 dias, a pessoa vai lá e pausa. Mano, faz isso não, Doni. Faz isso. Por quê? Tem essa questão do período de aprendizado. Então, como eu falei, recentemente a gente levou o bloquinho na fanpage, e nossa campanha caiu, só que eu tinha ali alguns criativos validados. O que que eu fiz? Subi essa campanha de novo, tá? Em uma outra BM, subi de novo. Aliás, na mesma BM, só com outra fanpage. Subi essa campanha de novo. No primeiro dia, no segundo, no terceiro, não teve nenhuma venda. No quarto teve uma venda, no quinto dia não teve nenhuma venda. E aí, depois, ele começou a engrenar de novo. Por quê? Você perdeu totalmente a otimização dessa campanha. Então, pode ser que a minha campanha lá comece a voltar a otimizar, a otimização começar a vender de verdade, daqui 15 dias, às vezes 30 dias, às vezes antes. Então, eu preciso de esperar. Se eu sei que o meu criativo está validado, não tem um porquê, me salvando no primeiro dia, eu vou lá e não para. Cara, você não faz isso não. Isso aí é muita coisa. Cara, isso aí é coisa de amador, tá? Não vai fazer isso não. Você está me seguindo aqui, você está me acompanhando, então não faz isso. Você tem certeza que aquele criativo está bom, porque você analisou as metas, ele teve compra, teve nitente, teve o CTR alto. Cara, só escala e aguarda. Se depois de um período ele começou ali a sair vendas, só que, sei lá, depois passou uns 3, 4 dias sem sair nenhuma venda, ao invés de você escalar, você vai diminuir o orçamento, tá? Em mais ou menos 25%, tá? Por quê? Você diminui no orçamento disso... Nossa, olha o que eu estou passando para vocês. Olha aqui, não, esse canal aqui tem que estourar. Deixa o like ali, pelo amor de Deus. Você diminuindo o orçamento do seu conjunto, o que vai acontecer? Você vai estar forçando o Facebook a trabalhar melhor, né? Fala assim, ó, vou tirar essa grana sua aqui até você começar a entregar esse conjunto, esse criativo para pessoas aí que quer comprar, tá? Então, você diminui no orçamento, automaticamente os seus anúncios vão ser mais otimizados. Você vai, o Facebook vai selecionar melhor quem que ele vai entregar aquele anúncio, tá? Começou a entregar certinho, começou a sair mais vendas, aí sim você começa a aumentar. Entra aquela parte de escala de 3 em 3 dias, você aumenta aí 30%, fechou? Olha aqui, aulão, deu até uma dor nas costas aqui. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado, espero que você tenha deixado seu like aí também, graças a Deus, muito obrigado. E eu te vejo no próximo vídeo, fechou? Me segue lá também, me segue lá, eu vou trocar a ideia e eu te espero lá, fechou? Tamo junto, valeu e tchau!